Música Música I feel a deep or deep, it's just beneath the skin I must confess that I feel like a monster I, I feel like a monster I feel a deep or deep, it's just beneath the skin I must confess that I feel like a monster Fala aí gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite e eu vou fazer aqui mais um vídeo de crossovers épicos, dessa vez vai ser um crossover meio diferente, porque tipo assim, eu não vou juntar tipo band 10 com algum outro desenho, e sim eu vou fazer meio que eu e os garotos da Amin, alguns meninos da Amin, a gente vai fazer um crossover, a gente vai fingir que nós somos bands, né, alternativos com nossos poderes, histórias e tudo, e a gente vai fazer um macro, onde nossas dimensões vão se encontrar, né, encontro de realidades, aí nós vamos lutar contra um vilão super poderoso chamado Doutor Paradox, né, então vamos começar o vídeo, mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiramente eu vou contar a história de cada um, começando por mim, né, eu sou filho de um magistrado Cícero, né, que era um dos melhores encanadores da minha dimensão, se não o melhor, né, aí só que na guerra dos inopanos versus os encanadores, né, que foi uma guerra que aconteceu na série clássica, na série original mesmo, Nessa guerra o meu pai acabou morrendo, né, e aí pronto, eu acabei ficando com trauma, né, de perder meu pai e tudo, porque a equipe dos encanadores era o único que me apoiava, que me ajudava, me treinou durante a minha infância, né, a ser um grande encanador, só que aí ele morreu, Então, na trégua da guerra, aí eu acabei virando um grande gênio, né, porque, assim, eu era filho também de um alienígena, né, porque o meu pai se casou com um tipo anodito, então eu tinha alguns dons, né, até a minha inteligência mais avançada dos humanos, E aí, na trégua da guerra, eu acabei construindo os Valescípios Biopsis, que são aqueles insetinhos que o Asimuth, na dimensão do bem original, criou, né, pra fazer Omnitrix, coletar o DNA, tudo aí, na minha dimensão, fui eu mesmo que criei, né, aí eu mandei eles para vários câncer do universo coletar DNA alienígena, E, após isso, eu fiz o primeiro protótipo do Omnitrix, sem que o primeiro foi um fracasso, aí o segundo deu certo, é, porque, porque aqui, o primeiro eu fiz junto do Blook e o Driba, né, aí, porque será que falhou, né, mas o segundo deu certo, foi um sucesso, e, agora, com minha inteligência e poderes, eu tava pronto pra salvar o mundo de qualquer coisa, né, com o meu Omnitrix, é, e esse segundo, Esse segundo protótipo, é, catalogou 15 amostras de DNA, com isso, é, eu fiquei nomeado como Daniel 15, né, existe o Ben 10, Ben 23, mas eu, como o pessoal alternativo do Ben, sou o Daniel 15, né, mas os Valescípios Biopsis, eles coletaram mais de um milhão de espécies, né, porém, só catalogou 15, mas, enfim, vamos continuar para a próxima história. A próxima história é do Otávio, né, como já deve conhecê-lo, é meu, é de toito, mas, enfim, a história dele é assim, ele se passa de um universo diferente do meu, um universo alternativo ao do Ben também, é, mas, assim, no universo dele, ele era um sociópato, né, que tinha perdido a família e amigos para, é, durante uma batalha de aliens versus humanos, por quê? Porque era que ele e alguns humanos não concordavam que aliens vivessem na Terra, né, eles não concordavam com isso, eles tinham preconceito, tá ligado? Então, é, durante essa guerra, os encanadores até participaram também, tipo, os humanos não estavam conseguindo derrotar os aliens, mas chegaram lá os encanadores com alta tecnologia e tudo, e o único jeito de derrotar os aliens foi usando um reator nuclear, que no núcleo tinha uma, tinha uma radiação, e essa radiação acabou explodindo, né, um, teve uma explosão em massa, daí, todos os aliens presentes na Terra, é, desmaiaram e acabaram virando dados, né. Assim, não dá aquele dado quadrado, é, tipo, dá dados de DNA, talidade, aí, essa explosão acabou afetando, não só o Otávio, mas vários, é, humanos presentes lá, e isso acabou dando poderes, né, a ele de se transformar em alien, por causa de DNA, porém, o Otávio mesmo, é, tendo só, ele não tendo o Omnitrix, mas, sim, podendo mudar de DNA, através da explosão, o, ele ainda conseguiu fornecer esse símbolo do Omnitrix, né, por isso que, é, mais tarde, quando eu for mostrar os aliens dele, aí, alguns, tem, tem o símbolo do Omnitrix, não é um erro, né, porque, tem mesmo, é porque ele fornece, mesmo não tendo o Omnitrix, ele ainda fornece o símbolo, bom, aí, graças a isso, né, ele, é, tem poderes, agora, ele também tá devendo ao banco, então, ele topava tudo por dinheiro, né, e, é, isso, é, vida louca, além do mais, ele tinha 18 anos, né, essa história. Próxima história é a do Yuki, que se passou no mesmo universo do Otávio, né, ele também ganhou os poderes de tudo, os poderes, é, meio que poderes atômicos, é, aí, é, aos 13 anos, ele tava tentando treinar esses poderes atômicos, mas, ao se cansar, ele, é, pediu pro seu avô Max para viajar, né, com, é, sua nave pra viajar, no qual, o Otávio, ele não tem nenhuma ligação com os Recanadores, mas, o Yuki, sim, né, ele era o neto do vô Max, e, aí, ele foi pra Galvão Prime, né, junto, é, qual, naquele tempo, o Malware, ele era amigo dos Encanadores, mas, depois, ele, em Neymar, não, é, então, lá, ele acaba roubando o Omnitrix, e, o que é o Omnitrix, era um Omnitrix criado pelo Blue, que, o Dribble, daquela dimensão, só, porque, naquela dimensão, o Blue e Dribble, não eram, idiotas, é, galvaninos burros, né, ele era, os galvaninos mais inteligentes daquele tempo, era, tipo, o Azimut, da vitalidade, então, eles criaram o Omnitrix, mas, o, e o que, sequestrou, né, ele roubou, e, após, ele, foi treinar com o Otávio, né, o Otávio, ele, é, que se conheceu lá e tudo, aí, ele foi treinar com o Otávio, só que, ele perdeu várias vezes, ele, é, que lutava assim, só que, ele perdeu várias vezes pro Otávio, então, é, na vez que ele ganhou, ele acabou reconstruindo o seu Omnitrix, né, e acabou atualizando, assim, transformando ele no Ultra Biomatrix, que é um, o Omnitrix super poderoso, né, e aí, os dois juntos, é, trabalhando juntos, né, para o Trump, é, eles, né, que hackeavam arquivos, né, de outros países e tudo, né, eles, né, eles, é, que, é, virar, trabalharam pro Govan sendo armas de guerra, né, narradoras armas de guerra, com seus poderes e inteligência que conseguiam fazer qualquer coisa na Marvel, na malandragem. Próximo é o Dre, né, o Dre, ele era do mundo, alterno, do mundo futurístico, né, tipo, do Ben 10.000, da série clássica, e do Ben 10.000 do universo no qual aliens e humanos viviam normalmente, né, Aí o Dre era o filho do maior herói lá da Terra considerado, que é o Ben00111, só que ele acabou falecendo um dia, então ele acabou herdando o seu infinito trix para o Dre, que acabou virando o Dre01, aí ele virou um super herói e seus principais oponentes foram quem foram os desentupidores. Mas curiosidades, tipo o Dre01, ele é filho do Ben00711, que 00711 é 11.100 ao contrário, e o infinito trix tem 11.000 aliens, já o Dre, o Dre herdou esse infinito trix do pai dele, então ele tem 11.100 aliens, Mas o nome dele fica Dre01, que é 10 ao contrário, que é uma referência ao Ben, né, o Ben na série clássica ele tinha 10 aliens, também com referência, tá ligado, e ele poderia se transformar em fusões, em fusões de aliens, só que a diferença é que ele não tinha o símbolo, né, o infinito trix dele não fornecia símbolos do Omnitrix. Mas tarde eu vou mostrar pra vocês, né, as fanartes dos aliens deles, eu vou mostrar a versão de todo mundo alien, né, e o próximo e último é o Load. A história dele é bem parecida com a do Ben, né, tipo ele viajou com a Gwen, e o vô Max de espera, só que ele ficou com pistola e tudo, é essa história você já conhece, né. Só que a diferença com o Omnitrix dele era, é, alimentava muita esperança, né, por isso que o Load pegou ele, aí ele tinha o símbolo da paz intergaláctica branco, né, aí a história continua quando ele se encontra com o doutor paradoxo, né, que é meio que o professor paradoxo da dimensão dele, só que é do mal, ele trabalha pro Vilgatis, né, Ele foi um dos maiores vilões, né, que o Load enfrentou, e no futuro ela acaba se transformando meio que um inimigo do Load. É, pronto, agora vamos falar um pouco sobre as fanartes, vamos falar sobre os visuais dos personagens. Primeiramente, o visual do Load, o Load, o Load que usa um casaco preto, assim, né, ele tem um cabelo castanho, que é longo, ou curto, né, dependendo da pessoa, se você achar que é longo ou curto, é, a escolha é de vocês, mas, ele também usa um capacete, assim, ele tem uma caveira, né, bem loucante, pra, é, se condicionar ele, né, verdadeira, além de ter olhos roxos sem pupila, né, ele dá pra ele ser muito irado. O próximo é o Yu, que o Yu, que ele usa um casaco, uma roupa, uma roupa cinza, assim, né, no qual atras, nas costas, né, não é pra ver, mas tem o, o autógrafo do Snoop Dogg, né, pra quem não sabe, ele é um, um rapper bem famoso, né, que já vendeu um milhão de cópias de seu disco, né, o cara é top, né, do, aí, ele se encontrou, né, com o Yu, que ele, o Yu, que é o maior fã dele, aí ele autógrafou a camisa dele, por isso que ele sempre usa essa camisa, né, Ele também tem um cabelo, assim, com umas mechas azuis, né, além de seus olhos também são azuis, da mesma cor, e ele tem uma doença, é, chamada albinismo, né, que ele meio que tem muita falta de melanina, E aí, é claro, ele tem um homem triste, ele quer meio que azul, é, com um rosto, né, uma mistura. O Bray, o Bray 01, né, 01, é, com o seu nome de herói, então, se você dar um zoom na imagem, dá pra ver, né, que tem um 01 aí no braço dele, tudo, é, e a roupa dele é meio que baseada na dos desenropeiros, Só que, de uma cor verde, né, pra que a cor, o principal dele é verde, é, e, o seu, enfim, o Teotrix, dá pra se ver na imagem um pouco, Só que, ele é semelhado ao universo, mesmo que ele seja, é, de alguma maneira, o Biominitrix, né, só que dá, é, um pouco diferente, É, porque ele tem 11.100 aliens, né, e não 10.000, diferente do Ben 10.000. O Load, né, o Load é, é, é meio emo, né, tem uma aparência bem legal dele, tipo, ele tem, usando roupas em cinza, grande, né, além do, o visual dele é um pouco dark, tudo, né, bem, é bem show, ficou bem show, Essa é a fanart dele, e, por último, eu, né, eu, ficou bem parecido, tipo, essa é a fanart bem legal, né, você tem que dar os créditos pro Yuki, né, porque ele que fez, e tudo, e, juntamente com o Otávio, né, ele adiciona esses óculos à mente, Então, tipo, assim, é, eu sou, o visual é, um, as clássicas roupas de gola, né, gola, sempre eu tomo de gola, né, que na fanart tá vermelha, é, e eu também tenho cabelo topete, né, e, claro, claro, tem um corpo, é, definido, é, um corpo excelente, Tem um corpo excelente, nem tanto, né, mas, na fanart pode-se ver que, é, eu aparento, atende que eu tô com óculos, né, eu não uso óculos, mas, na, pelo menos, nesse universo aí, no crossover, eu tô usando, né, Tá sendo esses óculos grandes, pra mim, bom, então, eu, eu, eu gostei, de verdade, dessas fanart, e tudo, então, valeu aí, Otávio, valeu, o pessoal da Nenis. Agora, finalizamos pro crossover, primeiramente, é começar normal, né, no meu universo, né, aí eu ia tá lá, é, na minha cidade, só que, do nada, eu ia ver uns aliens correndo, aí eu ia ficar sem entender nada e tudo, Por quê? É ficar aqui lá, na minha dimensão, também exigência de baixo, mas ninguém sabia, só os encanadores, né, tipo, nem as pessoas, nem eu ia entender, Então, eu ia ver vários aliens correndo, lá pros encanadores, né, perguntar o que era, aí, eles iam me revelar aí tudo, então, eu ia ficar pistola, né, Porque eu não sabia de nada esse tempo todo, então, eu ia me transformar no Atômico, né, no qual, eu vou mostrar a fanart aí do Atômico, Ficou muito boa, né, ficou, fiquei, tipo, amarelo, né, que a amarela é a minha cor principal, o meu Omnitrix é amarelo, é, e, E, como é que tem, tipo, tem, tipo, uns tuba, assim, a lenda tá um pouco mais robótica, né, com o Atômico original, É, mas, enfim, eu saí voando, né, aí eu fui, no, é, segui a nave, né, dos aliens, né, que eles estavam fugindo pra, Que nem nem precisar saber por de guerra, parte 1, né, eles estavam fugindo pra outros planetas, Eles estavam voltando pros planetas deles, né, aí eu fui lá perguntar o que era, E eles falaram que era porque os linopanos iriam retornar, isso mesmo, os linopanos, Porque, assim, existiam os linopanos que ficavam na Terra, né, lá na cidade de baixo, que foram os que enfrentaram os encanadores, E também existiam os do planeta mesmo, né, no qual eles iam aparecer lá na Terra pra se vingar, Então, eu fui falar pros encanadores, só que os encanadores não acreditaram em mim, né, acharam que eu tava me parçando e tudo, Aí, eu, tipo, eu não tava nem aí, né, eu só queria, eu sabia que era verdade o que os aliens tinham me dito, Então, eu fui para o planeta dos linopanos, né, porque, assim, nenhum dos encanadores era meu amigo, meu parceiro, Até meu pai, né, mas meu pai morreu, então, eu tava sozinho nessa, aí eu me transformei no Arraja, né, Esse Arraja tá mais na, tá mais versão, a série original, né, com essa bermuda, preta com amarelo e tudo, Ainda não tava um pouco mais realista, aí eu fui lá, né, em alta velocidade, pra um problema dos linopanos. Ao chegar lá, os linopanos acharam que eu era um intruso e tudo, já começaram a me prender, né, eles me prenderam. Então, é, apareceu um voletícito do biopse lá, né, pra me ajudar. Então, ele, é, ele escaneou o DNA do linopano e automaticamente eu transformei um linopano, né, Porque, meio que, sem querer, o linopano, quando ele me prendeu assim, né, ele acabou ativando o controle mestre, né, Tipo, na cagada, né, que nem o Ben, no episódio, o episódio de volta com a Lovigância, ele ativou o controle mestre na cagada. Então, e essa coisa é comigo, né, eu ia me transformar num linopano, no qual, tá bem legal, né, tá, tipo, com, é, um visual preto, Com umas marcas, assim, amarela e o símbolo do homem que eles ficam aqui, né, no meu rosto. Aí, eles iam me reconhecer como um linopano também, né, que, meio que, é, esse aqui mesmo episódio do mapa do filme, né, Que o Ben se transforma no friagem, aí os outros, os outros microfluigiênicos, aquilo era um DNA. Aí, eu ia fazer isso, eu ia fingir que era um linopano, né, de estar disfarçado, Porque, aqui, os linopanos tem essa habilidade, né, de se transformar do que quiserem, né, também. Então, eles iam me contar, né, toda a história, lá, eu ia perguntar pra eles o que que tava rolando, né, Aí, eles iam me contar a história de que queriam dominar vários planetas, inclusive a Terra, né, Graças a um prisma, né, esse prisma, meio que ia despertar o grande vilão do crossover, né, Que é o Doutor Paradoxo. Aí, à noite, né, assim, à noite, que eu digo, entre as outras, Eu tô aqui no espaço, eu ainda não posso saber se tá de Deus de noite, que é tudo escuro, né, Mas, enfim, eu ia lá, né, ele tava na forma humana já, aí eu achei galera e tenta quebrar o prisma, né, Só que na forma humana não ia dar muito sucesso, porém, o meu Omnitrix acabou refletindo a luz dele, né, Que o Omnitrix emite aquela luz, luz amarela, no caso do meu, aí ele ia refletir a luz no prisma, E, tipo, só uma luz refletida no prisma já dava pra despertar, né, Já dava pra ativar ele, aí ia despertar o Doutor Paradoxo, né, Ele ia aparecer lá e todos os Linopans iam ver, né, ia chegar lá pra ver. Aí, eles iam, alguns iam tentar me atacar, né, Vendo que o traidor, né, lá, me vazou, E os outros iam explicar pro Doutor Paradoxo o plano dele, né, o que é que eles pretendiam. Aí, o Doutor Paradoxo aceitou, né, dizendo que, É, apenas com uma condição de que ele esteve no seu celular, Kyrus, E eu ia transformar no Quatro Braços, né. Esse Quatro Braços tá, tá muito show, né, Ele tá numa versão um pouco mais realista, né, Daí eu ia chegar lá e dar um, Aqueles ataques lá, que ele usa no jogo, né, Que ele usa o Kamehameha da vez, Só que, na verdade, não, é só quando ele bate os quatro braços, né, Aí faz aquela energia e tudo. Aí eu só tava no Rhinopanos, mas, O Doutor Paradoxo, ele faz um portal para ir pra outra dimensão, E levar o Kamehameha da Pans com ele, E eu, de Quatro Braços, ia lá, né, Numa super velocidade, Porque, mas com quatro braços, Às vezes, ele tem uma velocidade elevada. Então, eu ia entrar lá no portal, E a gente ia separar, E ia meca aquela cena aqui, clássica, né, Que os vilões, eles vão pra um canto, né, Da dimensão, e o herói vai pro outro. É o clássico aqui do Crossover Exéptos. Então, eu ia parar lá, Eu ia voltar a ser humano, E ia parar lá, A dimensão de quem? Do Lorde, né, O Lorde, né, Que é o arquinímico do, Doutor Paradoxo e tudo, né, Aí ele ia voltar pra dimensão dele. Então, o, Ao se encontrar com o Lorde, Eu ia revelar, né, Que, tipo, Eu já ia ter um noção do que ia acontecer, Que tava acontecendo, né, Que era a dimensão alternativa e tudo, É, Ele era um, O Doutor Paradoxo era um viagem do tempo, Eu ia tá ligado dessas coisas. Então, eu ia ver o Lorde e já ia conhecer ele pelo Omnitrix dele, né, Eu ia dizer que a gente ia interligado interdimensionalmente, né, Aí ele ia achar legal e tudo, Aí a gente ia começar a conversar, Aí ia fazer aquelas perguntas bobinhas, né, Sobre quantas alias você tem, Aí ele ia mostrar os alias dele, Ele ia mostrar os meus e tudo, Aí a gente ia ficar conversando lá, Aí eu ia falar sobre o Doutor Paradoxo, Só que o Lorde, Ele ia irritar a minha cara, né, Por quê? Porque ele ia dizer que, Há muito tempo, Ele acabou prendendo o Doutor Paradoxo Em uma dimensão, né, Em uma dimensão que meia que um vácuo, Onde não dava pra escapar de lado, Nenhum jeito, Nem usando os poderes, Nem usando os poderes temporais dele, Só que o Lorde não sabia que a única forma de libertar ele, Era usando o Prisma, Ou até mesmo o Cepo Celestial, né, Poderia libertar ele, né, Então a gente ia ficar conversando, Tipo de 10 horas da noite, Até 1 horas da manhã, Nessa conversando, Comendo batata frita lá e tudo, Aí depois a gente conversa, O Lorde ainda não ia acreditar em mim, E ia estar aquela cena do E.T.O.I., Tipo, ninguém narrou, Só nós dois, Aí meio que conseguiu coisas estranhas lá na terra, Tipo a pressão angosa lá do chão, Aí o Doutor Paradoxo aparecendo, Nossa, atrás da gente, Aí a gente ia olhar pra trás assim, Não ia ver nada, Aí a gente ia olhar pra frente, Doutor Paradoxo na nossa frente, É, Aí ele ia jogar o Lorde assim pra fora, né, Aí ele ia dizer, Meu assunto é com você, Apotando pra mim, né, Sobrou pra mim, Eu ia me transformar no contratempo, E começar a lutar com ele, né, Eu ia soltar uns raios temporais, Amarelo nele, né, O meu contratempo tá bem legal, Ele tá sem boca, né, Sem aquelas, Aquelas engrenagens, Numa cor diferente, Além do que o raio, Os raios dele são amarelos, O visual dele, É semelhante ao, Contratempo do Ben de Onze Anos, Eu tinha 15, Mas o visual do Ben de Onze Anos, Mas enfim, É, A gente ia começar uma luta temporal, Nem que eu ia ficar sendo rápido, né, Desviando os ataques dele, E ele ia usar o crono navegador, né, Só que eu não ia ter muita vantagem nessa luta, não, O Doutor Paradoxo até ia dizer, né, Que a única forma de eu derrotar ele, Não era sozinho, Mas com outros serviços, né, Aí eu, Como eu sou inteligente nessa dimensão, Eu ia, Já ia ter a ideia, né, Do que fazer, Eu ia me teletransportar, Pra outra dimensão, Junto do Lodo, Eu ia levar o Lodo comigo, Aí a gente ia pra qual a dimensão? A dimensão do Otávio e do Yuki, né, Eles iam estar lá lutando contra o malware, né, Que o malware agora não era mais amigo dos encanadores, Então, O Lodo ia perguntar pra mim, Se a gente poderia interferir na história, E eu disse que sim, Então, Eu ia me transformar no Blox, né, O meu Blox tá bem legal, Porque ele tá com as cores amarelas, Vermelos, Bem diferente do original, E eu ia prender o malware, né, O malware, Fazer aqueles casos, né, Aqueles escudos que o Blox faz, né, Eu prender o malware dentro, E o Lodo ia se transformar em quem? Na Pesquedush, né, A Pesquedush tá um pouco diferente, Tá com cabelo maior e preto, né, Além da cor dele tá branco, né, Tipo, bem branco, Ficar que o Omnitrix dele, É alimentado por esperas, né, Até o símbolo da Paz Mundial dele é branco, Então, É todo branco, Os alienígenas são todos branco, né, Aí, Ele ia soltar o Pózinho, né, O Pózinho de sono, O malware só que não ia fazer efeito, Por quê? Porque aqui, Em outras dimensões, Os villains podem ser mais ou menos fortes, né, No caso do malware, Ele era mais forte naquela dimensão, Então, Deu ruim, Mas aí, O Otávio viu que ia estar lá, E se perguntar, Qual é a de vocês, O que vocês estão fazendo aqui, Não sei o quê, Aí, Eu ia dizer, A gente precisa ajudar, A gente é, Tipo, Uma versão alternativa de você, Aí, O Otávio já ia estar ligado, né, Ele, 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 Ele tá que nem eu, Tá ligado, Porque aqui, Ele tem 18 anos, né, Ele entende dessas coisas, De viagem no tempo e tudo, Aí, Ele se transformou em quem? No RAD, né, O RAD dele tá um pouco, Tá bem parecido com o Dual Beed, Né, Só que, Um pouco mais roxa, Assim, Tudo, Aí, O que é que ele ia fazer? Ele ia pegar o sorvete de uma menininha, Né, Que tava lá, Aí, Ele ia dar o fórum e ir pra um locador jogar, Ou seja, Ele ia ajudar a gente em nada, Só ia fingir que ia ajudar a gente a transformar no RAD, A gente precisa que ele lutar, Mas não, Ele ia vazar, Ia fazer o que ele bem entender, Enquanto o Yuki ia se transformar no XLR8, né, O XLR8 dele tá bem legal, Tá irado mesmo, Ele tá com uma cor vermelha, Ele tá uma aparência mais robótica do que com os olhos azuis, E, Aí, Ele ia chegar lá, Né, Dando uma voadora no malware, Meio que abri, Né, Eu ia meio que me abri, Né, Uma parte assim do bloco, Né, Aí, Ele chega lá, Dando uma voadora no malware, E depois ele se transformar no Arial, Né, O Arial, Ele tá o mesmo, Só que a diferença é que tá azul, Né, Os olhos tão azul, O símbolo tá azul, É, Aí, Eu já expliquei aqui, No, No canal, Né, Um vídeo, Falando sobre os, Aliens, Firmade, Eu já falei sobre o Arial, Sobre os poderes dele e tudo, Aí, Ele tem um poder que meio que ele enferruja, Né, O, Coisa de metal, No caso do malware, É, Como eu acho que tá, Os mecam mortos, Eles são feitos de, Metal pulo, Né, Metal, Solid, Então, Ele ia se enferrujar, O malware ia se enferrujar pra algum tempo, E isso já ia, Só se fixe entrar no gelo de um modificador, E pronto, Então, É, Todos nós ia voltar na nossa forma humana, Aí, O Otávio ia chegar lá, Ele ia sair da locadora, E o Wilker ia perguntar, Ele ficava todo pistola, Ele ia dizer, Por que você não ajuda a gente? Aí, O Otávio ia dar um, Um, De turno, For o outro, E ia dizer, Era só me transformar no gigante, E já era. BURN DOWN PULOA! BURN DOWN PULOA! É, Então, É, A gente ia contar, Sobre o Doutor Paradox e tudo, Aí, O Otávio e o Wilker, Levar a gente para um lugar super secreto, Porque ninguém sabe, É um lugar, Do gol, Esconde do gol, Vendo e tudo, Aí, Lá tem uns computadores, Bem, Bem modernos, De hacker mesmo, Dá para hackear coisa, Até de outra dimensão, Para vocês terem noção, Então, E ao hackear, A gente acabou descobrindo, Várias informações sobre o Prisma, O que? Que, Além de, Que ele era meio que um talismã, Né, Mágico, Que a gente encontrava ele, Era, Mó difícil, Porque quando ele era dado uma vez, Aí ele ia para um lugar diferente, A gente não sabia onde é que ele estava, E, Outra coisa, Ele poderia reviver pessoas mortas, Enrocar tudo, Foi o que ele fez com o Doutor Paradox, E a única maneira da gente encontrar ele, Era o que? Era matando outras versões da gente mesmo, Né, No qual era a coisa que o Doutor Paradox tem que fazer, Só que só a gente sabia disso, Só que não, Por quê? Porque o Doutor Paradox, Ele, Ele seguiu a gente, Né, E aí ele ficou invisível, Atrás da gente, Aí apareceu, Assim que ele descobriu, Né, Ele me que viu, Todas as coisas que a gente tem hackeado lá, Aí ele me que, Apareceu visivelmente, E virou pra mim e disse, Obrigado, Né, Porque, De uma maneira ou outra, A gente acabou ajudando ele sem querer, Né, A gente foi descobrir algumas informações sobre o Prisma, E ele viu, Acabou descobrindo também, Então ele se teletransportou, Pra poder matar outras versões da gente, Né, Pra poder, É, Conseguir, Conseguir achar o Prisma, E a gente, Queria ajudar ele, Né, Ajudar as nossas versões, Pra não morrer, Então, Cada um se transformou em alien, Eu me transformei no Contratempo, Que eu já mostrei aqui a Fanarty, Já o Otávio se transformou no Ultra-T, O Ultra-T dele, É um referencial do Reboot, Porque tem a aparência do Ultra-T clássico, Mas é roxo, Né, Que tem como referencial ao Ultra-T do Reboot, Então, Ele se funde, A gente se funde, Que nem o Band 3 fez com o Band Prime, A gente se transformou no Tecno Bubble Clockwork, Que é uma versão, Que é uma versão, Que é semelhante, A diferença é que ele é roxo, Né, Com o preto, Que é o Ultra-T do Ultra-T, Só que com um raio amarelo, Que é meu, O principal é amarelo, Então, A gente, Ao se fundir, A gente faz o Upgrade, Né, Aí, O Arial, O Ildx se transforma no Arial, Que eu já mostrei, Né, A Fonar, No qual ele farma uma energia, Acaba soltando na gente, Na nossa fusão, E, Por último, O Loader se transforma no Feedback, O Feedback deve estar em uma versão, Semelhante, Só que um pouco mais Dark, Né, Um pouco, Assim, Diferencializado, Não muda tanto, Não, São uns pequenos detalhes, E aí, Ele absorve a energia, Que o Arial farmou na gente, E aí, A gente faz um, Um portal interdimensional, Depois de, Algumas tentativas frustradas, Mas, Finalmente, A gente, Faz o portal para a dimensão do Drey, Ao chegar lá, Né, A gente voltou a forma humana, E, Pegaram, A gente pegou, Os flutuadores, Porque aqui, Era a dimensão futurística, Tava cheio de flutuadores lá, Aí, Enquanto, O Doutor Paragas, Tava lá na dimensão, E, Ia lutar contra o Drey, O Drey se transforma no Gosmosauro, Né, Porque ele tem o Infinitotrix, Ele se transforma em 11.100 aliens, Né, Com fusão, Então, O Gosmosauro, Ele tá um pouco, Não tá tão diferente assim, A única diferença, É que ele é um pouco mais verde, Além de não ter o símbolo do Infinitotrix, Né, Mas ele começa a lutar lá, Com o Doutor Paradox, E aí, A gente chega, E acaba jogando aquele, Os flutuadores na cabeça dele, Depois, Eu me transformo no besta, Né, No qual, A minha versão do besta, Tá um pouco mais realista, Né, Tá bem legal, Essa fanart, Além de que, Tem algumas listras, Assim, Pra fazer, Usar um tigre, Né, Porque, O, O besta tem essas aparentes, Assim, Aqui, Felino, Canino, É, Mas, Enfim, Aí, Eu acabo, Arranhando, Assim, A, A, A testa do Doutor Paradox, Fazendo uma cicatriz, Marcante, É, Marcante, Literalmente, Né, Só que, Aí, O Doutor Paradox, 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 Ele, Dá uma de covarde, Some da luta, Por quê? Porque, 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 Ele preferia, Matar outros bens, Tipo, Bens mais fáceis, Do que, A gente, Né, Ele, Para a dimensão, Que eu não tinha encontrado, O Omnitrix, É, Também, A dimensão que o Bannon encontrou, O Omnitrix, Que a Gwen, Encontrou o Omnitrix, É a Gwen 10 e tudo, Mas, Enfim, A gente, Fui para, É, Procurar outro, Outro computador, Né, O Otávio, Outro computador, Encontrar o Prisma, Daquela dimensão, Né, E, O Doutor Paradox, Na verdade, Ele enganou a gente, Ele não se teletransportou, Ele ficou invisível, Seguiu a gente, E aí, Também, Ele descobriu, Né, Que estava, Localizado o Prisma, Né, Aí, Ele, Meio que, Tocou assim, Né, Aqui, No meu ombro, Só que, Ele estava invisível, Então, Eu não, Eu não, Eu só senti, Né, Olhei para trás, Assim, Aí, O Otávio, Para desligar, Aquilo, Né, Porque, Eu tenho a sensação, De que ele estava, Perto da gente, Então, Na hora que ele apaga, Né, Ele desligar, Então, Não deu tempo, O Doutor Paradox, Apertou Enter, E aí, Apareceu a localização, Exato do Prisma, E a estrela transportou, Para lá, E pronto, Né, Já era, A gente estava, Porque, O bicho ficou, Hiper mega poderoso, Só que, O Prisma ainda, Tava, Não estava, Totalmente, Não estava completo, Ele tem que, Se reconstruir, Então, Chamou alguns, Linopan, Né, Até, Seria bem inteligente, Para ajudar, Como por exemplo, Blug e Dribble, Daquele universo, Né, Que eram, Os burrinhos, Né, Então, A gente chega lá, E aí, A gente vê, O Blug e o Dribble, Começa a rir, Né, Porque, A gente sabe, Como é, Eles dois, Só que, O Yuki, E o Otávio, Eles não riem, Porque, Ficaram, Na universidade, Eles, Eles, Criaram o Omnitrox, Ou seja, Eles são, É, Super inteligente da universidade, Por isso que, Eles não entendem, Porque, Que a gente estava ouvindo, Aí a gente te explica, Né, Porque, Eles são burrinhos, Tudo, Fala do baixo, Para não ofender, Mas, Na cagada, Né, Eles, Acabaram, Consertando o Prisma, Eles meio que, Se esbarraram no outro, Aí, Acabou, É, Reconstruindo o Prisma, Aí o Dr. Paralas, Botei ele assim, No braço dele, E ficou super, Mega forte, Mais forte, Até mesmo, Que um Sapien Celestial, Cês tem noção, Um, O vilão mais forte, Que até um Sapien Celestial, E a única maneira, De derrotar ele, Era usando, O Alien X, Né, Só que, Não um Alien X comum, É, A gente, Ia ter que ir atrás, Do, Artefato do, Jogo do Ultimate Alien, Só que, Da história, Que era o que? O Pós-Alt-Ar, Né, E, O escolhido, Pra, Pra enfrentar, O Dr. Paralas foi quem? Eu, Isso mesmo, Eu, Aí, Os meus amigos, Eles foram atrás, Do, Pós-Alt-Ar, Né, Eles, Viajaram, Pra outra dimensão, E aí, Pronto, Missão do dia, Encontrar o Pós-Alt-Ar, Aí, Era, Aí era o que era, Todos os meus amigos, Eles tem que, A missão de ir, Pra alguma parte do planeta, Achar o Pós-Alt-Ar, Né, Mas não, Só que não, É como o Yu, Que o Otávio, Que a influência do Trump, E tudo, Né, Era ricão, Eles acabaram comprando, Né, No buraco negro, Aterrubado do Pós-Alt-Ar, Tipo, É um momento, Como, Né, Porque, Tipo, A gente, Daquela trama, Daquela crona de achar o Pós-Alt-Ar, Mas não, Eles só compraram, Né, Aí, Eles, Eles chegaram lá, Né, Onde eu tava, E, Entregaram o Pós-Alt-Ar, Mas, O Doutor Parado já tava em outra dimensão, Né, Ele meio que, Tava na minha dimensão, E destruindo tudo lá, Destruindo, É, Planeta Terra, Destruindo outros planetas, Aí, A gente chegou lá, Né, Nosso poder, E tudo, Aí, Eu coloquei o Pós-Alt-Ar, E me transformei, Em quem? No Alien X, Né, O meu Alien X é um pouco diferente, Porque ele tem umas cores amarelas, Né, Que é símbolo meu e tudo, Né, Não tem muito diferente, Né, A diferença é que ele é, Um pouco mais legal, Né, Sem querer me gabar, Mas, Enfim, Eu me transformei no Alien X, Com o poder do Pós-Alt-Ar, E depois cliquei no símbolo, No símbolo do Homem-Trix, E transformei em, Alien X Supremo, O Alien X Supremo, Ficou, Show, Show, É uma das melhores fanáticos, Porque, Porque ele, É que tem a serene e o Begros, Pra fora, Assim, Né, Pra poder se comunicar com os outros, Além de que a energia, É meio que, Um amarelo, Com laranja e tudo, Aí eu conversei com eles, Né, Com o Begros e a serene, E eles concordaram, Por quê? Porque, Se não tava tudo em jogo, Até eles poderiam ser eliminados, Né, Pelo, Poder do Doutor Paradoxo, Né, E tipo, O Doutor Paradoxo, Não tava nem aí, Ele destruiu, Ele destruiu até mesmo, É, Os Linopans, Que tavam lá, Porque eles ajudaram, Mas agora que ele tem o poder, Supremo, Ou melhor, Ultra Supremo, Ele não tava nem aí, Para os Linopans, Então destruiu tudo, Aí, O Begros e a serene, Acabaram transformando, Todos os meus amigos, Né, Todas as, As versões do Begros, Em versões do Alien X, Né, Cada um, Com uma versão diferente, Por exemplo, O Doutor Paradoxo, Era uma versão mais, Fodão, Né, Ele era roxo, Com, Tem uns correntes roxas, Assim, Com, Um, 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 Uma versão bem louca, Já o do Yuki, O Yuki era, Era todo preto, Só que, Ele não tinha, Nenhuma estrela no, Corpo dele, Né, Diferente do, Do Low, Né, Que era, Que era, Que tinha, Um, 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 Ele não tem, Um, 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 Então, Cada um se transformou no alien x, Que foi atacar o, O, O doutor paradoxo junto a mina, Só que, Os outros alien x, Eles não tinham uma força, Né, Tão grande, Por causa que ele estava muito forte, Ele, Ele conseguia, Piscar, Né, Ele piscava, E fazer com que não fosse nada, Aquele poder dele, Ele chamou até umas versões dark, Da gente, Né, Ele chamou, Versões do mal, Da, De outra dimensão nossa, É, Para, Ajudar na luta lá, E tudo, Aí a gente não conseguiu, Né, Os meus amigos, Ele não conseguiria, Ele disse, Como o, O doutor paradoxo estava com um poder, Maior que o sapo celestial, Por causa que o prisma, Aquele prisma foi feito por vários sapos celestial, Tem poderes vários sapos celestial, Aí ele, Era tão poderoso, Que eliminou todo o poder dos meus amigos, Né, Então eu não tinha nenhum poder, O único que tinha era eu, Por causa que eu estava supremo, Né, Então pronto, Batalha super épica, Daniel 15 vs. Doutor paradoxo, Né, Todos nós super poderosos, Com poderes supremo, E ultra supremo, Né, Então meio que, A gente começou lá, Né, Eu comecei dando golpes super brutais, No, No, No parada, Só que, Não fazia tanto efeito, Porque ele estava muito forte, Muito forte, Com resistência muito grande, E ele também, Estava tentando me dar golpinho, Mas eu estava dando umas desviadas, Às vezes, É, SBMU, Às vezes eu desviava, E tudo, Só que, Não estava dando tanto efeito, Os meus ataques, Eu usava uns explosão, Tipo, Mas o Doutor paradoxo resistia, Aí ele disparava também em mim, Eu desviava com super velocidade, Aí eu decidi apelar, Então, Eu usava, Eu usei clone, Tipo, O Iron X pode fazer clone, Só que os clones, Eu sou meio pequeno menino, Mas já o meu não, O meu era do mesmo tamanho que eu, E ele não tinha tanta força contra o original, Né, Mas assim, Ainda ajudava um pouco, Só que o Doutor paradoxo destruia tudo, Ele destruia tudo, Mas os clones serviram para que eu, Destruia tudo, Para que eu conseguisse fazer uma, Carregasse uma grande energia, Assim, Com um humano, Para que eu era, Parede anodito, E conseguia fazer humano, Então eu destruí uma energia tão grande, Assim, No Doutor paradoxo, Depois que ele, Destruiu todos os meus clones, Aí, Essa explosão acabou atingindo, Só que, Ele absorveu, Isso mesmo, Ela absorveu, E acabou disparando com mais força, Em mim, Então eu estava, Em desventado, Porque ele, Ele tem um, Um poder ultra supremo, Ele era mais forte até que eu, Um pouquinho, Só um pouquinho, Não era tão forte assim não, Que eu, Mas era só um pouquinho, A diferença era um pouco, Então eu tive uma ideia, Né, Eu meio que usei mais clones, Né, Para, Distrair ele, Porque tipo assim, O Doutor paradoxo é mais forte que eu, Mais eu, Era mais inteligente, E mais rápido que ele, Né, Então o que é que eu fiz, Eu, Usar os meus amigos, Né, Que meio que estavam, Um pouco inútil, Né, Porque ele não tem nenhum poder, O Doutor paradoxo tirou, Mas eu, Usei a minha energia, Né, O meu poder, De criar todas as coisas, Fazer o que eu quiser, Para poder transformar, Os meus amigos, Na espada X, Isso mesmo, Mas espada X, É aquela espada, Que o conto, Que o cromático, É, Com o braço, Do alien X, Invocou lá, No episódio 1, Não vai mais, Eu chamo ela de espada X, Não sei o nome dela, Mas eu chamo ela de espada X, Então é referência a espada Zedragon, Bora, Mas enfim, Eu, Junto com eles, Fizendo a espada X, E com essa espada X, Eu usando todo o meu poder, Do potes altiari, Do mana, E do Ben Tennyson, Isso mesmo, Todo o poder, De tudo, Eu tenho o universo, Em minhas mãos, Aí eu peguei, Assim, A espada, E, Após ele derrotar os meus clones, Né, Que eu tenho feito, Só para distrair mesmo, Acabei cortando ele, Em mil pedacinhos, Que nem o Tranks, Fez com o Freeza, Né, Só que foi uma maneira mais épica, E aí eu acabei destruindo ele, Junto com o Prisma, E tipo, A gente nunca mais ouviu falar, Em Dr. Paradoxo, E Prisma, E nada, Acabou tudo ali, Graças a espada X, E o poder meu, Com os meus amigos, E o podesaltear e tudo, Né, Foi muito massa, Essa luta, Né, Aí após isso, Né, Eu pedi para o Bécio, E a Serena, Para, Fazendo que, Nada daquilo tivesse acontecido, Porque, Eu tinha essa noção, Né, De que, Se a gente, Soubesse, Né, Das corridas, Dar um, Um loop temporal, Então, Aquelas baboseiras, De tempo, Então, A gente, Fiz com que, A gente se despediu, E todo mundo voltou, Para, Sua dimensão, E ninguém se lembrou do nada, Né, Porque nada tivesse acontecido, A terra estava, De volta em paz, E esse é o fim do crossover, Espero que vocês tenham gostado, Né, Porque esse crossover, De muito trabalho para fazer, Né, Então, Dá todo credo, Para o Yuki, Para o Otávio, Para mim, Também, É, Espero que vocês tenham gostado, Né, Eu quero que esse vídeo, De, 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 Se inscreva no canal.